Um rolezinho bem da hora A minha lupa é da cor do céu azul E de repente ela invade o meu olhar Olha Ela bateu no chinelinho, bate palma pra tirar areia Eu de bobeira na calçada sem saber se é uma sereia Bateu na veia Olha Que bronzeado, maravilha, vem na minha que eu já tô na tua Nesse espelhinho douradinho na pegada do banho de nua Quase nua Essa gotinha de suor no teu corpo escorrendo Derretendo, derretendo Essa maquinha de biquíni tão insinuante É delirante Essa maquinha de suor no teu corpo escorrendo Derretendo, derretendo Essa maquinha de biquíni tão insinuante Palma da mão Lele, lele Lele, lele Lele, lele Lele, lele Lele, lele Toma que toma que toma, lele Um rolezinho bem da hora só pra relaxar A tardezinha pela orla namorando o mar Naquele pique picadilha zona sul A minha lupa é da cor do céu azul E de repente ela invadiu o meu olhar Olha, ela bateu no chinelinho Bate palma pra tirar areia Eu de bobeira na calçada Sem saber se é uma sereia Bateu na veia Olha, que bronzeado maravilha Vem na minha que eu já tô na tua Espelhinho douradinho na pegada do banho de lua Quase nua Essa gotinha de suor no teu corpo escorrendo Derretendo, derretendo Essa maquinha de biquíni tão insinuante É delirante, delirante Essa gotinha de suor no teu corpo escorrendo Derretendo, derretendo Essa maquinha de biquíni tão insinuante Olha, palma da mão, palma da mão Lê, 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 lê Uh! Obrigado!